Tô aqui no mato Oito e meia eu dei três pacos consegui filmar elas e além de então por aqui afora ainda eu apaguei a lanterna aqui voltou um o restainho voltando vou descer para ir embora e aí eu vou mandar as filmagens do binóculo aí tem um filmar telefone também é só conferir eu tô aqui no puleiro ficar só filmar elas e três vem três de tela estão bem mansa e aqui ó ó e rodou tudo não desceu para lá outro subiu para lá e elas ainda estão rodando aqui ainda ó ó uma linha menos para baixo aqui ó a nossa mansa oi oi oito e meia a chave faz ó fiz uns vídeos delas e aí e também mansa a primeira vez que eu fico foco lanterna nela eu quero acostumar elas aqui na lanterna e tem uma para baixo pertinho aqui ó e agora eu vou descer e você para ir embora e mais tarde eu vou mandar o vídeo ainda do binóculo noturno vocês conferir e aí e aí ó passou uma na água e tchau obrigado gente vai deixando aí o comentário compartilha escreve no canal e outro dia eu venho de novo aqui e falou meu povo e aí ó e aí e aí e aí Amém. E aí, gente. Capivara, ó. Amém, de boa. Tamanho da bruta. Olha lá. Fem atravessando aqui, ó. Olha lá. Tamanho da louça. Aí sim, hein.